Só um grauzinho só, tá? Beleza? O Caio tá aí não, né? Quando chegar, vocês falam com ele. Vamos lá, então. Corta mais que uma navalha Assalta a dedo no meu peito Dói demais, não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um beijo Já faz tempo que não te vejo Saudade, quer me matar Tá contando amor na minha vida Tá contando você Aqui comigo Tá contando amor na minha vida Tá contando você Aqui comigo Toda noite é um passe e conta Que você sabe que não dá mais A atingir Sem você Tudo é caixinha Coração me avisou Que assalta Tá demais Amanhã Vou atrás Quero ter você comigo Tá contando amor na minha vida Tá contando você Aqui comigo Tá contando amor na minha vida Tá contando amor na minha vida Tá contando amor na minha vida Isso já faz muito tempo Isso já faz muito tempo E eu nem me lembro Quanto tempo faz O coração não sabe quanta luzia E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi No seu diário Arrancada Sonho, joio, sinto Que gasto Que gasto Algumas Serão Saudade Quero arrancar esta página Minha vida Minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre o inglês Meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O coração não sabe quanta luzia E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi Seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta Alguma ser anjada Saudade Quero arrancar esta página Sonho, choro e sinto Que resta Alguma ser anjada Saudade Quero arrancar esta página Minha vida Essa aqui também pra gente matar a saudade Olha, Paulinho! Essa história de um novo herói Pelos compritos Já rolaram o vento Pela estrada O seu caminhão Coração Tinha um sonho Ir pra um papai, ó É para a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Vai estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa história de um novo herói Tinha um novo herói Pelos compridos Já rolaram o vento Pela estrada No seu caminhão Cavado em que o peito A sombra De um dragão Tinha um novo herói Tinha um sonho Ir pra um papai, ó Que levaram a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Mais nada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Te buscar Tinha um sonho Ir pra um papai, ó É para a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Vai estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Desculpe algumas coisas Porque a gente está Sem tocar já um ano e quatro meses Nó